Música Meu nome é Mayara Vieira, sou funcionária da Prefeitura Municipal de Augusto Correia no estado do Pará e para minha felicidade eu tive a possibilidade de conhecer o projeto do Barco Hacker e participei da primeira viagem do mesmo. Foi uma experiência única e enriquecedora, pois possibilitar o acesso às comunidades distantes e desprovidar de qualquer informação, comunicação e realizar assim a inclusão social e digital é algo maravilhoso. Ver o brilho nos olhos de cada ribeirinho, das crianças correndo em direção ao barco, da felicidade de todos que estão sendo beneficiados pelo projeto já vale todo e qualquer esforço. Estamos apoiando todas as iniciativas desenvolvidas dentro do Barco Hacker principalmente pela necessidade de divulgar conhecimento dentro da nossa região ribeirinha. Uma região muito carente, onde nós precisamos fazer esse tipo de ação para fortalecer o desenvolvimento pessoal e social dessas comunidades que estão sendo treinadas, que estão tendo conhecimento sobre culturas, tanto de tecnologia quanto culturas de sociais. Conheço um mundo diferenciado, a questão da comunidade também, porque você vai em locais que essa questão da comunidade é muito forte. Então acho que o que é mais forte dentro desse projeto é a questão das redes, que são feitas, a articulação que você pode desenvolver, quer dizer, é desenvolvida, e esse contato com a questão regional, que eu acho que até as pessoas que são daquela região não sabem o que é aquele povo, o que é aquela comunidade, então eu acho que eles realmente vêm agregar. É uma forma que eles têm de disseminar esse meio digital que a gente está vivendo hoje em dia, né? Onde tudo está conectado, quem está fora desse meio parece que está meio que não está vivendo direito. Aquela velha frase, perdi na vida, mas perdi na internet. E é isso o Barco Hacker está fazendo. E é isso o Barco Hacker está fazendo.